É a igreja! Oi! Vem te chamar pra gente pra um cineminha. Topas? Cineminha? Não, não dá não. Preciso terminar o meu artigo. É, porque você não sabe. Estão reprisando aquele filme do Alpatino que você adora. Filme? Filme do Alpatino? Alex, não é possível uma coisa dessa? Não tô... Pera aí, viu? Como é que você sabe que eu gosto dos filmes do Alpatino, hein? Ô, Alex, outro dia mesmo você comentou comigo. Eu? Eu nunca comentei sobre filme nenhum com você. Principalmente os filmes do Alpatino. Aliás, pelo que eu me lembro, sabe? Eu nunca conversei sobre cinema com você, Alex. Que isso, Alex? Você tá distância? Você nunca falou assim comigo? Mas tô falando agora! Tô falando agora e chegou a hora da verdade! Hein? Que história é essa? De você saber tudo sobre a minha vida, hein? Pode me explicar! Alex, é isso aqui que é... Como é que você adivinha a saúde, hein? Como? Você adivinha os meus pensamentos? Você sabe o que eu gosto? É! Você adivinha a roupa que eu quero usar? O que é isso, Alex? Até a minha coleção de selos você sabia que eu tinha! Como é que é isso, hein? Alex, é porque a gente tem muita intimidade! Mentira! Mentira! Que intimidade mesmo antes da gente se conhecer! Você sabia de tudo, hein? Me diz quem é você! Tá bom! Quer saber quem eu sou, né? Eu digo. É, eu quero saber, sim. Sou uma... Sou uma idiota que fica te pageando 24 horas por dia pra depois ouvir esse tipo de grosseria! Eu nunca pensei que você fosse uma pessoa tão ingrata, Alex! Desculpa! Espera aí, peraí! Não fica assim, não! Não suporto ver mulher chorando! Eu só tô querendo! Só querendo ensinuar! Que tanta dedicação não pode ser desinteressada, né? Que só tô querendo te agradar! Soa aí! Soa aí daqui! Só querendo te agradar! É porque tem alguma coisa por trás, não é isso? Não é isso, Alex? Ei! Eu nunca pensei que você fosse uma pessoa tão ingrata! Sabe o que eu tô sentindo por você? Não é raiva, não! É pena, Alex! É pena! Sabe por quê? Porque você deve se sentir uma pessoa tão insignificante que você não aceita que uma pessoa possa gostar de você, Alex! É! Se eu fico correndo atrás de você buscando o teu máximo de sintonia é porque eu te amo, cara! Mas tudo bem! Eu tô vendo já que a gente... que eu não tô sendo mais correspondida, né? Tudo bem, cara! Se você tá de saco cheio, eu tô fora! A gente acaba tudo agora, Éritas! Porque eu não quero e nem vou mais ouvir esse tipo de coisa! Valeu? Ah, mas... Fala! Tá! Alex, você tá com algum problema? O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Não! Não aconteceu nada, não, gente! Nada demais! Eu só acabei de entender que não dá pra investir em certas coisas, sabe? Porque magia, amenogia, tudo vai por água abaixo! Você tá falando do sushi bar? Que sushi bar, Mariana? Que sushi bar? A gente... Vamos voltar pro trabalho! Vai, por favor! Vai, vai! Deve tá gente esperando! Vai passar aqui agora e vai levar vocês pra lumiar? É isso, lance? É isso aí, Mariana! O mano desistiu de rolar com o macho no tatame! E agora vai cair na vida com a galera! Ah, yes! Pô, Mariana, não demora com esse pedido, porque se o Romão chegar, ele não vai esperar, hein? Aí, chegou! Gente, não leva a mão não, mas agora não dá pra atender vocês! Você já tá indo, brother? Eu tô esperando minha mãe! Se você quiser, eu te dou uma carona! Car... carona? Não, não, obrigado! Ela vai demorar muito! Tudo bem, você que sabe! Mas, como é que vão os seus patins? Patins? Vai! Vai bem! Tô arrebentando com ele pra cima e pra baixo! Que bom! Sei que você nem tinha gostado, nunca te vi com eles! Não, não, sabe o que que é, Jade? É que... É que dá até pena gastar um presentão daquele, né? Que isso, brother! Coisa bonita pra se mostrar, né? Queria até não te ver com eles! Você quer? Uhum! Então... é... Amanhã! Amanhã! Eu prometo que amanhã eu vou dar um showzão de patinação pra você! Então tá! Até amanhã, hein? Até amanhã! Tchau!